Boa noite, Rio de Janeiro Tá foda, depois que cê foi embora Nenhum meu samba de roda, mas tem graça sem você Malandragem é Tá foda Depois que cê foi embora Sinto que até a viola tem saudades de você Toda corda é só pra te dizer O que, o que? Fala aí pra mim Tá foda Tudo que você vê é doutorologia das comédia romântica Netflix Tudo que eu quero é que bote minha menina me nega bem mais E sei lá se tá, sei lá se foi Sei lá se tá na minha cama embolada Enrolando cabelo no dedo, meu dedo e dizendo pra mim que tem medo de ficar Não, cê nem deixou um bilhete Levou meus discos de vinil, meu vaso e meu tapete Levou meu coração, deixou na sarjeta Tô longe dos meus olhos, mas quer com nossa cacete É onça de explicar pro dog Quando alguém bate na porta, ele é você Eu nunca mais ligar, eu nunca mais ouvir xadê Quando alguém pergunta, não sei nem o que responder Que que eu vou falar, que que eu vou dizer Já tentei, não dá Não dá pra esconder Tá foda Depois que cê foi embora Nem o meu sambar de roda Mas tem graça sem você Malandragem é Tá foda Depois que cê foi embora Eu sinto que até a viola tem Eu sinto que até a viola tem Você é louca, tipo a M.Y. de Ipanema E era maloqueira do tipo Olha o sujeito Minha nina Simone, bem gata, mais gata na cena Sinto de sala no tema pra escrever esse expo Você é louca, tipo a M.Y. de Ipanema Você é louca, mó saudade, mulher De quando cê chegava lá em casa, mulher Eu tô ficando pirata, cê sabe, mulher Já falei que tá foda Ah, mó saudade, mulher De quando cê chegava lá em casa, mulher Tô ficando pirata, cê sabe, mulher Já falei que tá foda sem você Tá foda Depois que cê foi embora Veio minha sambar de roda Mas tem graça sem você Malandragem é Tá foda Depois que cê foi embora Eu sinto que até a viola tem saudades de você Toda corda é só pra te dizer Ai, 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 ai Tá foda Tá foda